E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno, isso aqui é meu colega Vladimir, somos monitores no espaço Arte, Ciência e Cultura da Univasa. Hoje é mais uma das nossas oficinas sobre o ar e você já parou para pensar como é que funcionam os balões de ar quente? Ou você já percebeu que algumas áreas, principalmente os urubus, eles conseguem ficar planando durante muito tempo lá no alto sem bater as asas? Então fica nesse vídeo para você entender mais um pouco como é que isso acontece. Roda a vinheta! Bom, nos vídeos anteriores, uma das coisas que nós já definimos foi o conceito de matéria. Se vocês lembram bem, podem voltar lá nos outros vídeos, matéria é tudo que ocupa espaço e possui massa. Nós vimos também que toda matéria é formada por átomos arranjados em moléculas e que o ar é uma forma de matéria, ou seja, o ar também é composto por moléculas e por sua vez por átomos, apesar de ser invisível. Nós também falamos que o que a gente chama de ar, na verdade, é uma mistura de vários gases e que o ar respirável, que se é que a gente respira nos nossos pulmões, ele é uma mistura de nitrogênio, de oxigênio e de algumas quantidades menores de outros gases como argônio e dióxido de carbono. E aí, tipo, para entender um pouco melhor o vídeo de hoje, assistam aos vídeos anteriores, que aí vocês vão ter um pouco mais de noção sobre isso, mas a gente precisa lembrar que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ou seja, o ar, apesar de ser invisível, uma forma invisível de matéria, ele está ali ocupando o seu lugarzinho e ele possui uma determinada massa. Além disso, mesmo que essa matéria seja invisível, essa matéria invisível, ela pode ser deformada. No caso, essa matéria invisível, eu estou falando do ar. No caso, ela pode ser deformada, expandida e contraída através da aplicação de variações de temperatura e pressão. Por exemplo, nesse caso, a gente disse que o ar, ele tem elasticidade. Assista aos vídeos anteriores que a gente também fala sobre isso. E, como todos os gases, o ar, que é uma mistura de gases, ele vai assumir o formato do recipiente onde ele está contido. Como é que é isso? Se a gente coloca um certo volume de ar dentro de um recipiente cilíndrico, essa lata aqui, por exemplo, o ar que está aqui dentro, a gente sabe que ele vai ocupar esse formato cilíndrico. Se aqui a gente tivesse, em vez disso, um cubo ou qualquer outro formato, o ar ia ter o formato de um cubo ou de qualquer outro formato. Da mesma forma, quando a gente pega esses balões, né? Esses balões de aniversário e a gente enche, o ar, ele vai ocupar igualmente o espaço aqui dentro. Ou seja, ele vai assumir o formato que for possível. Então, se eu encher essa bolinha, então, ele tem esse formato arredondado, né? Porque ele vai ocupar o formato do recipiente. Já aqueles outros balões que você consegue dobrar, fazer os formatos, é a mesma coisa, né? Ele vai assumir o formato que você puder. Mas dá para exemplificar? Segura aí, não só quando você aperta. É, amarra ele. A ideia é o seguinte, né? Ele vai assumir o formato do recipiente, né? Então, se eu apertar ele aqui, ele fica mais comprido. Se eu me mais prato, ele fica mais redondo. É a ideia. E aí, outra coisa curiosa que a gente pode falar sobre o ar, é que ele se expande quando ele é aquecido, ficando menos denso. Se a gente pensar, por exemplo, em um recipiente que não esteja vedado e que contém a uma certa temperatura, depois de ser aquecido, o ar, ele ali vai se expandir, vai ficar menos denso, o peso total do recipiente com ar, ele vai ser menor e depois o ar mais pesado vai ser substituído pelo ar quente. Isso, é uma variação que acontece por causa da temperatura. Exatamente. E é justamente esse mecanismo, né? Que os balões de ar quente, eles usam pra voar. Esses objetos, né? Que existem há cerca de dois milênios já, eles funcionam de uma forma bem simples, mas é muito engenhosa. O que que acontece? O ar aquecido, como o Breno falou, né? Dentro do balão, ele vai expandir, né? Ou seja, ele fica menos denso. Ou seja, vai ter menos ar ali dentro e, portanto, ele vai ficar mais leve. Então, o que que acontece? O ar quente dentro do balão vai ser mais leve do que o ar frio fora do balão. E é por isso que o balão sobe, né? O peso vai ser menor. Então, o que acontece? O balão vai subindo. Já pra você baixar o balão, o que que você precisa fazer? Você diminui a chama. Nós temos uma chama ali, um negócio esquentando. Então, quando você diminui a chama, vai diminuir ali a temperatura e o balão vai descendo gradativamente também, né? Assim que a gente consegue controlar a altitude do balão. Já os balões de festa, que é o caso desse que a gente enchiu agora, que caiu aqui, a gente usa o ar dos nossos pulmões, né? Um ar frio. É um ar que na mesma temperatura do ambiente. Por isso que o balão não sobe. Se a gente conseguisse botar ar quente ali dentro, é outra história. Exatamente. Alguns balões que eles... os balões de festa que flutuam, normalmente, eles são utilizados algo semelhante. Porém, é o próprio ar que é colocado dentro deles que já tem uma densidade menor. Ao invés de você aquecer o gás pra ele ter uma densidade menor, o gás por si só ele já tem uma densidade menor e aí eles flutuam normalmente. A gente enche o balão de festa com o dióxido de carbono, né? Que sai dos pulmões. Já os balões de festa, a gente enche geralmente com hélio. Isso. Também porque o ar quente, ele é mais leve que o ar frio, que algumas aves, elas usam o fenômeno que são as correntes de ar pra ganhar altitude. Durante o dia, devido ao aquecimento do sol, algumas regiões, elas acabam ficando mais quentes e acaba esquentando o ar e criando uma corrente, corrente ascendente, do tipo ar subindo. E aí essas aves, elas conseguem reconhecer essas regiões onde o ar tá mais quente e tá subindo. Elas elas utilizam isso pra planar e voar durante algumas horas sem se cansar ou fazer voos mais longos. Nossa experiência, ela vai exemplificar os dois, tanto a experiência do balão quanto a experiência do ar quente subindo. Então... Antes de ir pra parte prática, eu vou pedir pro nosso editor, que é muito habilidoso, eu falei agora há pouco do hidrogênio e a gente tava falando do outro dia dos dirigíveis, então eu vou pedir pra ele colocar uma foto aqui do que acontece quando a gente usa o hidrogênio pra isso. É, quando você usa o hidrogênio, colocar a foto do Hindenburg. Coloca a foto do Hindenburg aí no desastre que deu errado. Coloca a foto do desastre do Hindenburg. É. Por isso que a gente não usa. O que aconteceu aí é o seguinte, o pessoal utilizou hidrogênio pra mover um dirigível, que é basicamente um balão. E aí deu errado, porque hidrogênio é um gás inflamável, né? E é por isso que a gente acabou caindo em desuso o uso de dirigível, né? Enfim, pelo menos com hidrogênio, dá errado. Exato. Então agora vamos lá pra parte prática. Parte prática! Pra parte prática nós vamos precisar de algumas coisas. A gente vai utilizar, mais uma vez, nós vamos utilizar o kit que a gente tem aqui, a nossa experimentoteca. E aí nisso nós temos a basezinha de madeira. Qual experimento a gente faz primeiro? Você faz o do balão? É o do balão. Do balão, né? Pronto. Então a gente vai precisar desse do suporte de madeira, suporte de metal, uma maquinha, um catar vento. Aqui é uma balança, né? E uma balança. Isso. Esse aqui se assemelha àquelas balanças que a gente tinha antigamente. Você botava o pezinho de um lado e o pezinho de outro pra você comparar, balança comparativa. Bom, então ele vai equilibrar aí, né? São dois objetos que tem uma massa igual, né? Similar. Que é o contrapeso e a latinha. Bom, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. O sistema tá em equilíbrio, né? E como a gente falou, tem ar dentro da lata. E o ar tem o formato aí também, né? do recipiente e tá na mesma temperatura do ar de fora. A gente falou o quê? Que quando o ar, ele esquenta, ele expande, ou seja, vai ficar menos denso e vai acabar tendo menos ar dentro da lata, porque ele vai expandir. Ou seja, obviamente também vai ficar mais leve, porque vai ter menos ar. Se vai ficar mais leve, a ideia é que haja um desequilíbrio e seja alterado o equilíbrio da balança. Vamos ver se isso acontece de fato. Então como é que a gente vai fazer? Vamos esquentar o ar. E como é que a gente esquenta o ar? Com fogo. Então acendemos uma chama. Não, vamos botar aí. E aí quando a gente aproxima. E agora, ó, percebam. O equilíbrio, ele é alterado quando a gente tem uma chama ali, ó. Tá vendo? Você percebe uma amplitude no que a amplitude do movimento, ela tava balançando um pouquinho, só que você acaba percebendo que a gente consegue fazer ela balançar bem mais quando a gente faz isso. E aí o que é que a gente tá fazendo aqui? Tamo aquecendo o ar, quando a gente tira ele abaixa um pouquinho a temperatura. Percebem? Então toda vez que a gente coloca a chama ali, o ar esquenta, né? Fica mais leve e você tem essa variação no equilíbrio. Ó, vamos deixar ele parar. Espera esfriar um pouquinho. Ó, tá em equilíbrio de novo, mas se a gente fizer esse movimento, né? O equilíbrio tende a ser alterado sempre, né? Essa é a ideia do... da alteração aí do ar através da temperatura. O sistema é alterado. Então é isso que a gente pude mostrar. Já o próximo a gente consegue mostrar de uma forma mais visível, né? Mais perceptível. Então a gente tem uma hélice aqui e agora a gente vai... Isso aqui é mais pra demonstrar a questão que a gente falou das aves, né? Da criação das correntes de ar. Então a gente tem aqui uma hélice, né? Uma ventoinha. E aí agora a gente vai colocar a chama aqui debaixo da hélice e vê o que acontece. Coloca aí a chama. Isso. Pronto. Então a gente tem uma chama, né? Que tá agora abaixo da ventoinha. O que que acontece, né? Por estar menos aquecido, mais aquecido na verdade, né? O ar é... Como é que eu posso dizer? O ar menos denso, né? Acima da chama, né? Que tá esquentando aqui. Ele vai subir, né? Gera uma corrente de ar. Essa corrente de ar, ao passar pela hélice, né? Ele vai colocar a hélice pra girar, beleza? Isso ocorre naturalmente com a formação das massas de ar quente na natureza, né? Você tem lá o ar natural, né? E o ar esquentado, ele vai subir formando essa corrente de ar. O que que acontece? O urubu tá passando por ali. O ar tá passando por ali. Aproveita a corrente de ar e consegue subir. Simplesmente pelo fato de ter uma chama embaixo, você tem a formação de uma corrente de ar. Então é isso que a gente quer mostrar pra vocês, né? Que você tem esse aquecimento do ar e que tem essas consequências. E aí, pessoal? Essa foi a nossa experiência sobre... Essa foi a nossa experiência sobre... O ar quente, né? O ar quente sobre meio ar frio. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais. Ativem os sininhos. E continuem assistindo nos próximos vídeos, que a gente tem mais outras experiências sobre ar, sobre como está. Então, fica com a gente. Fica com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O menino tem fôlego, tá vendo eu falando as coisas aqui, mas o menino tem fôlego. Acho que você encheu. Encheu. Esse balão. Falhou. E falha. É porque você tem que forçar a elasticidade dele. Imagina que ele tem ar, você sopra aqui, digamos, né? O ar que vai estar aqui dentro, ele vai ter o formato cilíndrico. Agora tem ar. Eu tô pegando o ar, tá vendo? Você gostou da piada? É, né? Vamos dizer que sim. Eu gostei. E hoje a gente vai falar sobre mais algumas das experiências que a gente tá falando das orcinhas. Hoje é sobre o quê? Sobre ar. Vamos lá. Acho que precisar de... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tesoura. Eu acho que fiz uma preta. Tesoura sem ponta. Lápis de cor. Lápis de cor. Um laboratório secreto. E um hábito.